Os bandidos estão cada vez mais aplicando golpes no Brasil e a população refém das investidas dos criminosos. A cada hora, mais de 4.600 brasileiros são alvos de alguma tentativa de golpe financeiro por meio de aplicativo de mensagem ou ligações telefônicas. É o que diz uma pesquisa do Datafolha, divulgada neste mês de agosto. Geralmente, os golpistas se passam por funcionários de bancos. Mais de 10% dos entrevistados também afirmaram ter sido vítimas de golpes envolvendo pixie ou boletos falsos. Cerca de 2.500 pessoas disseram que pagaram por produtos na internet que não foram entregues e outras 1.680 vítimas tiveram o celular furtado ou roubado no país. Outro dado relatado pela pesquisa é o alto índice de subnotificação dos crimes cibernéticos. De acordo com o Datafolha, apenas 30% dos entrevistados que admitiram ter sido vítimas de golpes que envolveram pixie ou boletos falsos registraram ocorrência em delegacias. A pesquisa foi encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo jornal Folha de São Paulo. Para mais notícias, não esqueça de curtir este vídeo, comentar e se inscrever em nosso canal.